Jorge, a prefeita entrou com um projeto de lei do executivo solicitando da Câmara que seja para que ela possa fazer o pagamento da taxa mínima de água e esgoto do SAI. E o SAI, como todos nós sabemos, só contempla a sede do município, o São Miguel, o distrito de São Miguel e Pitombeiras. Então o resto do município ia ficar desprestigiado, não seria igual. Então nós entramos com a emenda, eu juntamente com o vereador Douglas Mota, a gente entrou com essa emenda, para que todas as localidades sejam assistidas, as que são assistidas pelo CISAR, as que são assistidas por associações que trabalham com distribuição de água, como é o caso do Camará. E esperamos que essa emenda seja aprovada pelos vereadores e que toda a população possa ficar satisfeita com isso. No caso da obra do Camará, o colégio de Aquadra, agradeço a prefeita por ter dado continuidade, foi uma batalha muito grande realmente da gente para que esse colégio, essa quadra fosse para o distrito de Camará. Está havendo aí o boato e a possibilidade, ventilou-se a possibilidade de se desvincular a quadra do colégio. Eu creio que isso é praticamente impossível, porque já foi comprado um terreno a mais lá para que possa colocar. E esse recurso que foi destinado para esse colégio, ele é oriundo da educação. E o MEC, a Secretaria de Educação, o Ministério da Educação, ele não permite que se construa, que se faça quadras com esse recurso a mais de 500 metros do colégio. Então, eu acho inviável, porque não vai conseguir um terreno a menos de 500 metros do colégio. Então, e o terreno lá já existe, só precisa realmente desnivelar, tem que fazer uma terraplanagem, que já foi previsto isso, e que para que funcione lá no mesmo local. Mas que seja bem-vindo, no local que for, que seja bem-vindo. Mas eu espero que continue lá, não tem problema nenhum, importante, se sair não tem problema nenhum. O importante é que venha e que se faça. As obras estão bem adiantadas, a obra do colégio, eu creio que muito em breve, brevemente, vão começar a construção da quadra de esportes também. Com relação, Jorge, ao que nós discutimos, com relação à ação da Câmara de Vereadores, para minimizar o problema da pandemia, nós nos reunimos, os 15 vereadores, por várias vezes. O presidente Bruno Francisco, ele fez uma... ele devolveu aos cofres da prefeitura uma quantia lá de meio milhão de reais, e nós fizemos uma reunião com a prefeita, onde nessa reunião ficou acertado que 100 mil reais desses 500 mil seriam retirados para a compra de cestas básicas. O que não é pouco, porque uma cesta básica de 100 reais é uma cesta básica muito boa, e então 100 mil reais daria para mil cestas básicas de 100 reais. A gente foi unânime de todos os vereadores, ninguém apadrinhou isso, então os 15 vereadores, em conjunto, acamparam essa ideia, e por conta disso, para ninguém ficar se valorizando mais do que o outro, então nós, para sermos iguais, nós destinamos essa tarefa de fazer a distribuição, de fazer o cadastramento para a ação social, a Secretaria de Ação Social, que, no caso, vai fazer essa distribuição, está fazendo o cadastro, a gente só pediu para que colocasse pessoas também que não estivessem já recebendo benefícios sociais, porque nós sabemos que em Itapajé já tem necessidade de quase 2 mil, ou mais de 2 mil famílias que já poderão ser assistidas com programas sociais. Então, isso já seria um adiantamento e um paliativo para essas famílias que também não estão recebendo os benefícios sociais. Então, era mais ou menos isso, eu creio que breve, muito em breve, já vai estar saindo essas cestas, já está bem adiantado o processo, e espero que ajude. A minha opinião na reunião, que não foi contemplada por todos, era que essas cestas fossem doadas, dirigidas às pessoas, às famílias que foram vítimas do Covid, no caso, quando saíssem do hospital uma família vulnerável e que saísse a pessoa do Covid, que saísse do hospital, seja qual hospital fosse, de Itapajé, Fortaleza, mas, sendo famílias de Itapajé, a Câmara lhe daria uma cesta para ir amenizando a situação, já que, no caso do Covid, as pessoas, nenhuma passa menos de 10 dias hospitalizadas. E aí, um pai de família passa 10 dias sem trabalhar, fica difícil a situação. Esse era o meu pensamento, mas não foi unânime, não consegui aprovar, mas foi feito da maneira que foi, eu creio que vai dar certo, e a gente ora para que tudo aconteça como Deus permitir. Então, Jorge, muito obrigado, desculpe não ter podido atender você ontem ainda, por conta da correria, hoje mesmo a gente está falando por telefone, porque tive que vir à Fortaleza resolver problemas, tanto os meus como os de pessoas que, problemas de saúde, a gente está tentando aqui, no César Carlos, que é um primo meu aqui, a gente está tentando ver aqui essas situações. Então, a gente fica à disposição, desejar a você bom dia, bom final de semana e bom trabalho para você, que é um guerreiro, que é um grande, que eu tenho uma admiração profunda. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado. O que é isso?